É só você me ver aparecendo com alguém que você aparece Para aqui na porta, para um beijo na minha boca e minha vida não segue Aí cê me prende, quando tem risco de quebrar a corrente Cê me puxa de volta, não me deixe ir embora Falo o que cê quer de mim agora pra abrir essa gaiola e me deixar sair O seu medo é que eu perco medo e acho alguém que dá um jeito de te substituir E aí, acha que vai ter quanto de novo? Falo o que cê quer de mim agora pra abrir essa gaiola e me deixar sair O seu medo é que eu perco medo e acho alguém que dá um jeito de te substituir E aí, acha que vai ter quanto de novo? Pra eu deixar de ser a zona do seu conforto Aí cê me prende, quando tem risco de quebrar a corrente Cê me puxa de volta, não me deixe ir embora Falo o que cê quer de mim agora pra abrir essa gaiola e me deixar sair O seu medo é que eu perco medo e acho alguém que dá um jeito de te substituir E aí, acha que vai ter quanto de novo? Quantos? Falo o que cê quer de mim agora pra abrir essa gaiola e me deixar sair O seu medo é que eu perco medo e acho alguém que dá um jeito de te substituir E aí, acha que vai ter quanto de novo? Pra eu deixar de ser a zona do seu conforto Zona de conforto nunca mais, meu filho Será?